Podemos ensinar algo em português para você? Sim, sim, por favor. A mesma coisa. Se alguém te torna mal, você diz arrombado. Ok. Arrombado. Sim, arrombado. 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 Espera, quais outras palavras vocês sabem? Oh, todas elas. Eu sei muitas portuguesas palavras. Cada um ensina uma, cada um ensina uma palavra. Tá boa. Ok, a minha palavra fica arrombado. 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 Ok, ok. Eu tenho uma, eu tenho uma. Ok, ok. Quando você gostar de alguém, você não fala te quero. Você fala te pago um salgado. Ok. Repete, repete. Oh, oh, é essa a palavra? Diga uma vez, diga uma vez. Não, é uma frase. Oh, é uma frase. Ok. Eu, na verdade, nunca... Te pago um salgado. Tipa, tipa, tipa bu sangal. Hum, é isso aí? Não, pago. Não, pago. Não, é pago. Não, eu não sou uma boa professora, desculpa. Não sou uma boa professora. Isso é bom, isso é bom. Se você conhece alguém, não trabalha, não faz nada, você chama ele de vagabundo. 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 Eu sou um vagabundo. Ok. Se você achar alguma coisa meio ruim, não ficou tão legal, você pode falar paia. Paia. Paia é bom, paia. 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 O que significa? É ruim. É meio meio meio. Mediocre. Mediocre. É algo meh, meio paia. Ouça algo suave. Ok. Mede? Sim. É tipo assim a tradução para mede, sim. Ok, ok. Paia. Paya. Rio. Eu sou... paia. Não, não, você é vagabundo, você não é paia. Vagabundo sim, paia não. É paia e vagabundo. Não, não, não! Só vagabundo, só vagabundo. Forquebabundo. Forque somentelets. Ok, então eu não... Ok, perfecto, perfecto. Ok, bom, deixa eu te ensinar uma nova palavra. Deixa eu te ensinar uma nova palavra. Deixa eu pensar nisso. Ok, ok, ok. Cabrón, cabrón é um deles, cabrón é um deles. Mas tem essa palavra, quando você vê alguém com músculos, grandes músculos, você diz a seguinte. Ele está mamadíssimo. Ok, deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar. Você sabe o que é mamada em português? What does mamada mean? Como eu posso? Quando você... Mamadeira. Sabe o psicólogo? É tipo isso. Acontece isso lá dentro.